Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fabi Nogueira, jardineira e paisagista. Começo o vídeo de hoje mostrando para vocês algumas estacas que eu fiz o plantio no inicio de fevereiro. Vou deixar aí no card para vocês o dia que eu ensinei o passo a passo de como eu faço aqui para aproveitar as minhas estacas e vou mostrando agora o resultado com cerca de 60 dias. Estamos agora no início de março e eu tenho muitas clientes que têm dúvidas sobre estacas, como a gente aproveitar elas para ter novas rosas do deserto. Já fica o convite para ficarem aí até o final, tem uma dica extra muito legal. Se não forem inscritos, já se inscrevam no canal e já deixem o joinha de vocês, nos ajudam muito para os nossos vídeos chegarem para mais pessoas que também amam rosas do deserto e querem aprender mais. Gente, eu estou mostrando umas bem pequenininhas. Olha essa bebezinha, porque muita gente acha que a estaca só vai dar certo se for galho bem grandão, né? Claro, gente, como esse galho aqui, olha que lindo que já saiu aqui em cima, né? Ela já me mostrou que pegou, que já enraizou. É claro que uma estaca, né, de um galho desse tamanho, né, de uma poda desse tamanho, a chance de dar certo é muito maior. Mas, mesmo que seja, olha o tamaninho dessa aqui, que também, ó, a folhinha saindo aqui. Gente, eu ainda não tirei nenhuma da areia, que eu queria fazer isso aqui junto com vocês, para mostrarem, para mostrar, né, para vocês, se já enraizou com cerca de 60 dias. Eu só faço o plantio, ó, quando esse galhinho sai aqui em cima, folhinhas novas, assim, ela já está me mostrando que já deu certo. Mas, eu não gosto ainda, nesse momento de já, ela está aqui só em areia, né, como eu mostro lá no vídeo do dia do plantio. Continua só em areia grossa mesmo. Eu ainda, com 60 dias, não gosto de tirar, tá? Eu faço isso a partir de 90, porque daí eu tenho certeza que ela não morre mais, tá bom? Eu vou tirar uma aqui, junto com vocês, para a gente ver como é que está o enraizamento. Gente, não sai puxando. Eu gosto de colocar nesses potinhos transparentes, como eu já mostrei para vocês. Eu reaproveito, né, de lanches, que a gente compra, esse que é transparente para mim ficar acompanhando. Mas, como eu quero mostrar para vocês, eu vou puxar aqui. Puxem com bastante cuidado, tá? Porque essas raízes ainda são muito sensíveis. Vamos lá, vamos ver como é que está aqui, ó. Olha que gracinha aqui, gente. Vou focar bem para vocês verem. Olha lá, tem uma raizinha, tá vendo? Bem pequenininha saindo ali. Olha aqui embaixo, tá bem cicatrizado. Mas, eu ainda vou deixar ela mais um tempinho aqui, por pelo menos mais 30 dias. Depois, eu vou abrir ali um buraquinho com cuidado para mim colocar. Eu tirei só para mostrar para vocês. Quer ver, gente? Vamos ver com calma aqui. Só saiu uma, olha. Estão vendo bem aqui? Saindo, ó. Esse branquinho, virar assim que vocês vão ver melhor. Esse branquinho aqui é uma raizinha, ou seja, realmente deu certo. Gente, mas mesmo pequenininhas, olha o tamaninho. Então, assim, se você faz uma poda de uma bem pequenininha, aí é lá uma dobrada que você ama muito, tenta, gente. Na areia grossa, o resultado é assim, 80%, 90%, tá? Vai ter, ó. Deixei aqui para mostrar também para vocês. Não tirei. Estão vendo que essa daqui, ó? Ela tá bem, né? Caidinha, mostrando que não tá dando certo. Existe um ou outro. Olha que esse galho era grande. Vai existir uma ou outra, mas olha a outra aqui, ó. Bem novinha a folhinha me mostrando que já deu certo. Ou seja, a gente vai ter, sim, uma ou outra que, né, vai morrer. Mas a grande maioria estão vendo? Essas todas eu mostro lá no vídeo do inicinho de fevereiro. Olha isso aqui, gente, as folhinhas, né? Mostrando que já deu certo. Então, a partir de 90 dias, você vai tirar ela da areia. Lembrando que a areia é muito bom para enraizar, gente, mas ela não tem os nutrientes que as plantas precisam. Então, você vai deixar ela aqui, só nesse momento, até ela enraizar. Já enraizou 90 dias, passa ela para um substrato próprio, para a rosa do deserto e vai alimentar a sua planta para que ela se desenvolva e dê flores, né? Para a gente poder continuar admirando, né? E cuidando dela, mas não deixe na areia grossa aí o resto da vida. Queria mostrar para vocês uma bebezinha. Vamos tirar juntas aqui também, para a gente ver como é que está essa bebezinha com 60 dias. Ela ainda está, né, cicatrizou, né? Ou seja, morrer ela não vai mais. Mas ainda não apontou, gente, nenhuma, né? Olha, mas está aqui assim, ó, vou pôr de lado assim para mostrar. Olha ali, tá vendo? Querendo sair uma pontinha? Mas, né, só de aqui em cima, tá? Assim já indica para a gente que deu certo. Então, na areia grossa, vou deixar assim, quando tirar, a gente vem com o dedinho, enfia lá, abre o buraco e enfia ela. Não vai apertando ela ali de qualquer jeito não, que aí você machuca a planta e retarda o desenvolvimento dela, tá? É, agora eu vou mostrar ali, vou dar um pause aqui, vou ali aonde eu já cuidei das outras, já tirei elas da areia, já fiz o replantio, como está o desenvolvimento delas agora, para vocês verem como realmente dá resultado o aproveitamento de estacas, tá? Vou mostrar ali para vocês. Meninas, olhando, uma folhagem linda dessa. Dá para acreditar que é uma estaca? Olhem isso, gente. Olhem que lindo que tá. Isso aqui, gente, é estacas. Olha isso aqui, saindo botões. Olha o desenvolvimento, ó, mais botões ali. Isso aqui é tudo estacas, tá? Mas, essas estacas aqui, gente, elas já estão com quatro meses. Essa outra, essa primeira aqui, tá com seis meses, tá? Essas outras aqui, já estão com quatro meses de enraizamento. Olha a grossura disso aqui, gente. Olha como está essa estaca. Olha as folhas, que linda que ela tá. Então, a rosa do deserto, gente, ela tem essa capacidade de até mesmo os galhos delas nos presentear se tornando mais uma outra planta e já adulta, porque essa estaca aqui, ela vai florir como a mãe, como ela é um braço, né? E o mais legal é que com o tempo, ela vai se desenvolvendo. Gente, essa aqui, vou mostrar aqui, deixei ela pra mostrar. Quando eu fui fazer o levantamento, esse pedacinho aqui, tinha tanta raiz aqui pra baixo e já, olha a grossura que tá isso aqui. E aqui dentro ainda tem mais. Mas, pra isso, pra esse desenvolvimento, percebam que aqui, isso aqui é só um enfeitinho, aqui já é o substrato próprio pra rosa do deserto, já adubado. Então, você vai cuidar, fiz até poda já dela aqui, você vai adubar e cuidar dela, já agora, de maneira normal, como as outras rosas do deserto. Você precisa tirar ela daquela areia, que ela não tem os nutrientes que a sua planta precisa pra continuar se desenvolvendo. Essa aqui, gente, pra minha surpresa, aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. tá vendo? Aquele branquinho ali, gente? Não vai, tá? Ó, percebam que tá saindo um branquinho bem aqui, já é raízes, tá, gente? Aqui embaixo tem um gordinho já, eu já vou precisar replantar essa planta pra poder dar a chance dela. Isso aqui é aquele NPK caseiro. Eu fiz adubação ontem. Aquele NPK com casca de ovo, casca de banana, ajuda muito também. Ainda mais agora, chovendo como tá, né? Elas vão sendo lavadas. Tá, gente? Então, eu queria mostrar pra vocês, olha a quantidade de estacas. Olha, olha essa daqui, gente. Deixa eu pôr ela aqui mais perto pra me mostrar. Ela tá se desenvolvendo tanto que a raiz... Olha onde tá saindo raiz aqui, gente. Vocês percebem? Olha isso, que gracinha. Até aqui em cima. E embaixo dela também tá só a raiz. Então, aproveite os galhos de vocês. Façam desses galhos estacas na areia grossa, como eu já mostrei. O resultado é incrível. E você vai ter mais rosas do deserto. É muito legal, gente, estacas. A gente pode presentear. A gente pode até cultivar. Eu, por exemplo, eu cultivo muitas estacas aqui de dobradas pra mim aproveitar quando ela flore, pra mim fazer polinização, né? Quando é de estaca, a gente rasga a folha, digamos assim, sem tanta dó, né? Quanto é lá da nossa lindona que tá florindo. Tá? Mas é muito legal também pra presentear e pra gente aumentar mesmo a nossa coleção. É muito legal. Tá bom? Gente, a dica extra que eu quero dar pra vocês hoje é o seguinte. Separei essa lindeza amarela aqui dobrada pra falar com vocês e a dica é o seguinte. Gente, a rosa do deserto ela pode puxar até a quinta geração. O que que isso quer dizer? É o seguinte. Essa amarela, por exemplo, vocês vão notar e eu já mostrei outras flores pra vocês. Olhem lá, bem dentro dela. Percebem que tem um amarelo bem intenso lá também? Porque, com certeza, na polinização dessa planta o produtor ele usou duas cores de amarelo com certeza cores fortes pra que esse amarelo viesse assim, né? Bem vigoroso. E a gente faz isso, tá, gente? Por exemplo, se eu quero intensificar uma cor vermelha pra ela ficar assim, vinho ficar bem forte mesmo. Eu pego duas cores escuras né? Uma vermelha bem escura com uma vinho pra mim intensificar a cor a mesma coisa o amarelo ou qualquer outra cor. Mas, gente isso também não é garantia de nada tá? Então, quando você comprar uma semente com a garantia por exemplo, olha eu garanto pra você que isso aqui é uma dobrada eu garanto pra você é que isso aqui é uma amarela é um vinho não... tem que tomar cuidado com essas garantias, tá, gente? A rosa do deserto ela puxa até a quinta geração então, às vezes eu já mostrei outras flores aqui de polinização de duas cores e saiu três cores, né? Aqui, por exemplo gente, não repara que eu tava com a mão na areia aqui, por exemplo deu certo, né? puxou só os tons de amarelo mas poderia ali dentro por exemplo ser branco ser vermelho poderia porque, às vezes o avô era vermelho então a dica é muito cuidado com garantias, tá? você que trabalha com rosas do deserto não fica assim garantindo muito pro seu cliente a única garantia que você pode dar é quando for enxerto né? o enxerto ele dá certo 100% eu vou fazer enxerto dessa amarela por exemplo eu vou fazer a poda dela aqui enxertar em outras plantas beleza posso garantir pro meu cliente mesmo que não esteja com floração que essa planta é amarela mas por polinização não porque a gente não tem como ter certeza do que sairá já que ela pode puxar até a quinta geração é mais ou menos como a gente o pai é por exemplo é né claro a mãe é clara a criança sai moreno né? por exemplo porque as vezes o avô era o bisavô né? ou sai com traços orientais porque lá o tataravô era né? do oriente então é assim também a rosa do deserto ela puxa até a quinta geração tá bom pessoal? gente não esqueçam de deixar o seu joinha aí pra nos ajudar é é muito legal porque isso nos nos deixa felizes né? quando eu vejo o joinha de vocês aí eu vejo que vocês estão curtindo e isso nos motiva em fazer vídeos ainda mais legais é um abraço pessoal até o próximo vídeo tchau tchau tchau